Agora jogos reprodução. Ó, projeto Old School, não, esse aqui é Old Game. Old Game aqui são jogos de RPG pra Play 1. Trata-se de um produto pirata reprodução. Aqui tem Bridge of Fire 3, Legend of Mana, Saiyusouki, Suikoden e Wild Arms, beleza? São todos esses jogos no box. R$290, tem meia dúzia de box apenas. Beleza, 6 joguinhos, só Wild Arms sozinha é mais de milão. Só tem uma cópia, Valkyrie Profile, R$60, também é reprodução. Só tem 3, Final Fantasy Chronicles, reprodução, R$65. E só tem 4, Metal Gear Solid Collection, 2 discos, R$65. Lembrando, trata-se de um produto reprodução, ou seja, pirata. Jogos de Dreamcast, Third Strike, vocês não estão preparados pra isso, desculpa. Aliás, eu comprei uma CPS 3. R$50, Sonic 2 Adventure, R$55. O melhor jogo de Navinhas, Icaruga, R$50, também para o Dreamcast. Já zerou Icaruga, Chico? Depois tem o outro, que é, ó, esse aqui é procurado, hein? Nemezes, você conhece o Nemezes? R$50, o Nemezes. Aí tem o Dead or Alive 2, R$55, também para o Dreamcast. Marvel vs. Capcom 2, Jerry pode treinar com quem você quiser aqui. R$50, mano, na boa, velho, isso aqui é até uma Vinhas grande semana. E aqui, Código Verônica, lembrando, é uma reprodução, trata-se de um produto pirata. R$90, o Código Verônica. Chico, você zerou esse aqui, que é um dos melhores jogos de Saturno que tem? Radiante Silver Gun, um dos melhores jogos de nave. Reprodução do Saturno, R$50, para quem não está preparado. O T-Run, esse aqui, clássico dos clássicos, R$55, também para a SEGA Saturno. Depois nós temos o melhor jogo de luta de todos os tempos, já criado até hoje. Chupa concorrente, chorem qualquer outro dos caras. Street Fighter! Alpha 3. Street Fighter 03, para Saturno, R$50, aí nós temos o Dead or Alive, para Saturno. E as últimas cópias, não devem chegar, dois, quatro, seis, oito cópias apenas, do Castelo da Vânia, R$50. Chat, existe jogo que você compra para salvar uma caixinha, beleza? Nesse caso, o jogo é divertido, você não precisa salvar a caixinha. Porém, jogo de vida, Modination Racer, R$50, lacradinho, Modination. E lacrado, esse que foi sucesso, eu consegui mais algumas peças. Devil May Cry 4 do Xbox 360, por míseros, R$50. Mano, não paga nem o Uber da DD isso aqui. Controle do Mortal Kombat para o Playstation 2, R$500. Controle de edição especial, R$500 para o Play 2. Controle 8 BitDoo transparente para Super Nintendo, R$300. R$500, confirma, Eric. O que a gente vai vender está aqui. Controle pirata, sem fio, do Infinity para o Play 2. Cara, R$150, eu também acho o cara, mas ele está lacrado, bonitinho. Vou deixar ele aqui, beleza? R$150. Multitap para o Super Nintendo, R$250. Na verdade, para o Super Famicom, né? Esse aqui, Super Multitap. E vai de bônus, um Bomberman Bidam para você jogar. Para quem viu no Instagram. Controle 8 BitDoo para Neo Geo Mini, mais Chiranui, R$350. Mini, controle, Neo Geo, 8 BitDoo, Kyo, edição especial, R$350. Controle 8 BitDoo, Neo Geo Mini, edição especial, Terry Bogart, R$350. E controle edição especial, Ioriagami, R$350. E compartilhar, Ioriagami, R$350.